Pouso sobre nós, doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Pouso sobre nós, doce Espírito Santo Vem pousar em mim Pouso sobre nós, doce Espírito Santo Pouso sobre a minha alma, doce calma Quero sentir, doce Espírito Santo Doce, doce Espírito Santo Vem, vem pousar em mim Pouso sobre a minha alma, doce calma Quero sentir, vem Pouso sobre a minha alma Pouso sobre a minha alma, doce calma Vem, vem comigo, envolvente Pouso sobre a minha alma, doce calma 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 Vem como um rio envolvente E me lembra de Jesus, Jesus Jesus, eu te amo, te amo Jesus, eu te adoro Nosso mundo diz pra você Navegar no teu rio é viver 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 É viver